Salve, salve, tudo bem? Eu sou o doutor José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefroacademy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá. Fala, Fernandão. Fala, Netão. Beleza? Tudo bem? Tranquilo. Estou falando aqui com o pessoal que ao longo da live eu vou contar para eles o que que os espera até o fim do ano em termos de eventos aí da Nefroacademy. Temos quatro eventos, um aqui em Terras Mineiras, três em Terras Cariocas. Coisa boa. Promete. Promete. Muita coisa boa, né, Netão? Muita coisa boa. Sem contar aí o encontro da Comunidade Nefrológica Nacional no Congresso Brasileiro de Nefrologia que acontece em Floripa no fim do mês. Então, deixa eu pegar meu fone aqui, vou deixar o seu na biblioteca de fundo aqui e vou lá pegar. Pô, vai lá. Tranquilo. Vamos lá. Então, estou comentando aqui com a turma. A gente vai falar hoje muito a respeito aí da hiponatremia. Vamos dar uma revisada no que foi conversado na primeira live. E vamos abordar um pouco mais a respeito de CIAD. Vamos falar aí de tratamento da hiponatremia. Essa condição tão prevalente aí na clínica médica, na nefrologia, nas unidades de terapia intensiva, nos hospitalizados. Pronto agora, né, Fernandão? Prontinho. Mas vem muita coisa boa aí, né, Netão? Nefro Academy. Com esteira de educação aí a todo vapor, né, cara? É, e tem muita coisa boa acontecendo, né? Tem mais ou menos aí, pouco mais de um mês, a gente começou a comunidade do SD Conecta, para quem ainda não faz parte, comunidade digital, gratuita, onde funciona como um WhatsApp coletivo aí dos nefrologistas. A gente troca informações, discute caso clínico, leva para lá artigos científicos. Quem quer, leva para lá lives que vai fazer, que vai participar, eventos. Então, tem sido realmente uma troca muito grande entre os nefrologistas brasileiros e, por que não, outras especialidades correlatas que acabam pintando por lá. Então, se você quiser participar, se ainda não faz parte, clica no link que está na bio depois dessa live aí, se inscreva rapidinho, você está dentro do LinkedIn dos médicos, como diria meu amigo Lorenzo Tomé, criador e sócio principal aí do SD Conecta. Grande Luizão, está na área aí, grande Luiz, Cláudio, meu amigo de Belém do Pará. Luiz, tem muito tempo que eu não te vejo em evento, viu? Eu estou achando que tem pouco evento da Nefracada, não estou precisando fazer mais. Boa! Fernandão, ao longo da live aí, eu vou contar para o pessoal o que os espera aí a partir de outubro, quatro eventos até o fim do ano. Mas vamos lá. Eu acho que antes da gente falar especificamente desse, finalmente aí, da hiponatremia, eu queria aproveitar esses primeiros cinco, dez minutos para dar uma revisada no tema, até para colocar muita gente aí na mesma página, principalmente do ponto de vista da fisiologia, da importância da tonicidade e da volemia no que tange ao controle do sódio. Eu queria que, como você faz tão bem, desse uma resumida aí no que foi nossa primeira live. Então, Netão, a gente começou falando um pouquinho daquele marco conceitual importante que as desnatremias, elas são mais relacionadas às alterações da água do que do sódio, né? E a última análise é uma desproporção, né? Entre água e soluto. A hiponatremia, ela reflete uma redução da concentração sérica do sódio, mas isso não necessariamente se acompanha da redução da tonicidade sérica. Lembra que a tonicidade é aquela força motriz que faz o tráfego, né? A mudança da água entre os compartimentos corporais. De tal sorte que, quando há uma diferença de tonicidade entre dois compartimentos, a água vai se mover do compartimento menos tônico para o mais tônico. Perceba quando isso ocorre entre o soro e o compartimento intracelular, quando o soro é menos tônico do que o interior da célula, você tem um deslocamento de água desse compartimento cérico para o intracelular. E a gente explicou que isso pode ter repercussões clínicas, sobretudo no sistema nervoso central. A caixa craniana é um compartimento inelástico, né? Então, toda vez que você tem esse aumento do influxo da água para o interior das células, nesse compartimento inelástico, a consequência direta é o aumento da pressão intracraniana com toda a sua repercussão clínica, né? Então, é muito importante demarcar essa alteração de tonicidade que pode ou não se acompanhar da redução da concentração do sódio cérico. Então, a gente delimitou que a hiponatremia pode ser hipotônica, que é o problema que a gente se debruçou mais na última discussão. Ela pode ser isotônica ou ela pode ser até hipertônica, dependendo desse jogo de soluto e solvente, a resultante desse jogo de soluto e solvente. Perfeito. E eu queria que você só relembrasse para o pessoal o papel da volemia. Afinal de contas, ela acaba tendo uma supremacia, inclusive, sobre a tonicidade em determinadas situações e a gente acaba tendo alguns bons exemplos aí na prática clínica no que tange à hiponatremia. Então, assim, uma classificação também importante da hiponatremia, além desse aspecto da tonicidade, é a sua relação com o status do volume extracelular. A hiponatremia pode ser subdividida em três tipos. A hiponatremia com contração do volume extracelular, a hiponatremia com expansão do volume extracelular e a hiponatremia no contexto de compartimento extracelular normal. Isso não é necessariamente sinônimo, eu prefiro essa classificação, porque isso não é necessariamente sinônimo de de volemia, né? Volemia, né? É o exemplo clássico, aquele indivíduo que tem uma hiponatremia com expansão do compartimento intracelular, mas tem a volemia efetiva, a volemia arterial efetiva baixa. Então, insuficiência cardíaca, cirrose, são exemplos bastante típicos dessa condição. Então, fica mais fácil para o clínico pensar em termos do volume extracelular que propriamente da volemia. Ótimo. Perfeito. Eu acho que deu uma, já dá uma relembrada aí para quem não assistiu a nossa primeira live, ela está aí no FIT. A gente fez uma ampla revisão a respeito da fisiologia e depois com esses insights fisiopatológicos, inclusive, que facilitam bastante o diagnóstico e que sal o tratamento. A gente falou muito a respeito dos quadros hipotônicos e hoje eu queria trazer um pouquinho, além da gente falar de sintomatologia, de tratamento, falar um pouquinho da situação da CIAD, que é bastante frequente e é um diagnóstico de exclusão, né, Fernando? Então, o que você faz na sua prática clínica quando eventualmente você está diante ali de uma situação que remete a um CIAD, seja porque tem alguma medicação na julgada, tem uma suspeita de uma doença oncológica, de alguma questão de sistema nervoso central, como é que você lida na prática clínica frente à situação, problema hiponatremia com a suspeita da secreção inapropriada? Então, boa, né? Então, já fazendo um gancho com essa classificação que a gente acabou de mencionar, a CIAD, ela tem que estar na mente do clínico quando você está diante de um paciente que não está claramente com o VEC, com o volume extracelular contraído, ele não está claramente com o volume extracelular expandido. Então, você o classifica como um volume extracelular normal. Nessa situação, você tem algumas condições de hiponatremia hipotônica que se comportam com esse cenário de VEC normal. Uma delas é a polidipsia psicogênica ou uma polidipsia primária. Lembrando que, nesse caso, a expansão não ocorre habitualmente porque ela se dá às cursos de água e a água não expande o VEC e quem expande é o sódio. Então, normalmente, esse paciente não está claramente edematoso, você não tem um cenário clínico, laboratorial de expansão do VEC porque a coisa aconteceu às cursos de água. Outra situação que precisa ser lembrada sempre são os distúrbios tireoideanos. Geralmente, para distúrbio de tireoide dar uma hiponatremia com repercussão clínica, são distúrbios mais críticos, mais graves. A gente lembra muito isso aí de leitura, de literatura, mas, na prática, isso não é um problema frequentemente importante no cenário clínico. A outra é insuficiência adrenalca. Essa também precisa frequentemente ser pensada. Se você exclui essas condições, você começa a pensar mais na possibilidade de uma secreção inapropriada, uma antidiurese inapropriada. Esse é um termo que tem sido proposto, mas a CIAD foi consagrada pelo uso. Cara, eu vou me permitir usar esse termo clássico, tá? Mas existe aí uma proposição de usar a síndrome da antidiurese inadequada. Por quê? Vale a pena ir a título de curiosidade. porque, eventualmente, você não tem uma secreção aumentada do hormônio antidiurese. O que acontece, às vezes, é uma mutação no tubo renal, um ganho de função de receptor no tubo renal que faz com que o fenótipo de CIAD seja expresso. Mas, a rigor, o hormônio não está hiper expresso. Você tem, na verdade, um ganho de função de receptor às custas de uma mutação. É óbvio que é uma situação de exceção. Mas aí, o cenário do laboratorial a gente já discutiu na última live. Então, normalmente, a pista diagnóstica está na urina. Existem alguns marcadores séricos, mas na urina o que você vai encontrar é uma osmolaridade urinária aumentada. A gente sabe que isso nem sempre é fácil. A gente nem sempre tem esse exame disponível. mas, a título de demarcação propedeutica, você vai encontrar uma urina concentrada. A osmolaridade vai estar acima de 100, 200 miliosmóis por litro. Você pode usar a densidade urinária como um substituto grosseiro. É uma concessão propedeutica, por assim dizer, mas, geralmente, quando você tem uma densidade urinária acima de 1.010, também isso te faz pensar num cenário de CIAD. O sódio urinário é uma consideração importante. Lembra que a CIAD é um distúrbio relacionado com o mecanismo de concentração e diluição urinária. Portanto, a capacidade do tubo de renal discretar sódio é intacta. Mas, como a água está sendo absorvida em excesso pelo tubo, normalmente, o sódio é concentrado. Então, em regra, você vai encontrar uma concentração urinária de sódio aumentada às custas desse mecanismo concentrador. Mas, num cenário de restrição salina ou ter uma perda extra-renal de fluido, você pode ter um sódio urinário reduzido. Mas, lembrando que a capacidade do rim discretar sódio é intacta na CIAD e ele vai estar aumentado em função da concentração do aumento da absorção renal de água. No soro, o que você encontra normalmente? Na CIAD, você tem um aumento do clínice de ureia e de ácido úrico. Então, você pode ter uma redução da concentração sérica de ácido úrico e de ureia. São marcadores mais ou menos clássicos dessa condição. E que eu acho que é um dado importante, Fernando, quem está na lida do dia a dia sabe que não é fácil você ter à mão um sódio urinário, uma osmolidade urinária, você pede o laboratório, ele demora uma semana para te entregar, eventualmente não entrega, o exame se perde. Então, muitas das vezes, a gente fica numa situação, numa sinuca de bico de ter que tomar a decisão na frente do seu Zé. E, primeira coisa, o Luiz colocou a questão do ultrassom point of care. A POCUS vem para ajudar, mas na questão volêmica, não necessariamente em todas as situações de aumento de VEC, mas acaba sendo mais um dado, ele inclusive falou que vai colocar lá na nossa comunidade do SD Connect esse artigo a respeito, acaba ajudando. E esses dois pontos eu sempre usei muito, porque para definir a questão volêmica entre o hipovolêmico e o volêmico, nem sempre é tão fácil na prática clínica, a curácia nossa do exame clínico é bem aquém daquilo que a gente gostaria. e tem alguns estudos inclusive comparando isso a teste volêmico, mostrando a curácia ali na casa de 50%. Ou seja, quando eu tenho uma ureia mais alta e um ácido úrico mais alto, isso remete mais para o lado da hipovolêmia ou da não-euvolemia que é tão é um marcador difícil eventualmente de se ter esse diagnóstico. Então, acho que como dica prática, acho que isso é bem importante. E lembrar que SEAD é um diagnóstico de exclusão, então tudo isso que você falou, alterações de tireoide, alterações de adrenais, alteração de função renal, isso tem que ser excluído antes da gente bater o martelo de que se trata de uma SEAD. Agora, lembrar que ela é bem frequente, ela é bem mais frequente. Ela é frequente, ela tem um pleomorfismo causal, por assim dizer, né, Netão? Então, SEAD, quase tudo pode provocar SEAD, uma miríade de drogas, então realmente o índice de suspeição clínica precisa ser muito alto, sobretudo em contextos de polifarmácia, cara, hoje que é bastante frequente, então tem que estar sempre aí na mente do clínico mesmo, esse vasto terreno do diagnóstico diferencial causal da SEAD. E eu acho que a gente chegou a comentar na última live, mas eu acho que é algo que merece destaque, inclusive vai exemplificar o fato do que você disse da função tubular estar preservada do ponto de vista de reabsorção, de manejo do sódio nessa condição, que é dar soro fisiológico para esse paciente, né? Então, o que acontece nessas situações se você faz um teste volêmico de um, dois litros de soro fisiológico quando você tem uma SEAD? Queria que você contasse aí para a turma. É porque do ponto de vista do balanço das soluções, num contexto de SEAD, a urina é muito concentrada, eventualmente ela atinge valores acima de 500 milhós-móis por litro, é muita, é uma concentração bastante expressiva. E nesse cenário, o soro fisiológico ele é relativamente diluído. Então, perceba, você está dando uma solução que é mais diluída do que a urina, contém sódio, o rim consegue excretar sódio, você expande as custos dessa infusão salina, ele vai eliminar aquele sódio infundido, mas ele segura toda a água. Na prática, é como se você estivesse dessalinizando aquele soro, percebe? Então, a gente até descreve esse fenômeno com esse termo, né? Então, esse é um fenômeno conhecido como dessalinização. Então, o sódio daquele soro ele é eliminado, porque o rim consegue eliminar o sódio num contexto de expansão salina, mas a água, cara, fica toda retida. Então, o que você está fazendo em última análise é diluir o VEC, né? Um fenômeno conhecido como dessalinização. Perfeito. Algumas perguntas que eu falo que a gente traz aqui, a gente faz questão de trazer, que é aquilo que não está no livro, né? Que são dúvidas que eventualmente surgem. Numa situação de provável SEAD ou já de SEAD comprovada, você tem o hábito de fazer algum exame de imagem, seja de pulmonar ou de sistema nervoso central, de rotina ou só sob demanda? Cara, na verdade, eu procuro, assim, do ponto de vista prático, buscar drogas que são frequentemente implicadas com a condição. Exemplo, diurético, diazídico, é um clássico, antidepressivos, anticonvulsivantes. Então, se for possível, eu tento manejar primeiro essas drogas. Aí é uma questão empírica de tentativa e erro, né? Feito isso, não houve solução. Nós estamos falando de um cenário ambulatorial, de uma hiponatremia que não requer hospitalização. A gente vai discutir esses quadros mais críticos mais pra frente, né? Feito isso, cara, a gente não conseguiu sucesso. Aí eu parto pra uma investigação pensando aí numa causa oculta de malignidade, por exemplo, né? Mas de rotina, não. Fazendo screening de escanear um indivíduo de cabeça aos pés aí pra buscar malignidade de cara, não. Maravilha. outra dúvida bastante frequente que eu cansei já de responder isso pra residentes, a turma mais jovem. Vale dosar ADH nessa situação? Tem algum valor diagnóstico dentro do contexto da SEAD? não. Não tem nenhum valor. Perfeito. É. E pra gente fechar esse tema, tem algum perfil de paciente que você reconhece como maior probabilidade de se pensar em SEAD? Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, homem, mulher? Ou é algo que aparece em tudo quanto é tipo de pessoa? Cara, tem perfil e tem condições, a gente pode subdividir nessas duas categorias. Então, como perfil demográfico, mulher e criança, elas têm mais probabilidade de desenvolver esse ADH. E condição pós-operator, é uma condição frequente. situações que você tem estímulos não osmóticos para liberação de ADH. Então, do situações indutoras de náusea, náusea é um estímulo muito importante para liberação não osmótica de ADH. Algumas, a população idosa, ela, embora ela não necessariamente vai ter um risco aumentado, mas ela congrega comorbidades onde a SEAD pode ser uma via de confluência comum. Então, o idoso numa situação de pós-operatório que usa diurético, recebe fluido hipotônico, está com muita dor nesse cenário, usando analgésico opióide, aí a tempestade perfeita. Então, tanto a questão demográfica quanto condições indutoras de SEAD tem que estar na mente do clínico para a suspeição ou até acompanhamento preemptivo, precoce da condição. Perfeito. E eu acho que você lembrou bem aí, você deu exemplos muito claros, quem trabalha dentro de hospital vislumbrou vários pacientes que sabe hoje, em pós-operatório, idosos, ambiurético, conáusea, vômitos, amorfina e, por acaso, com aquele sódio mais baixo. Então, isso é bem mais frequente do que se imagina para muitos. É importante, dentro dessa delimitação, esses grupos e essas condições são frequentes, e depois também você tem que pensar em situações nos quais a CIAD é mais devastadora. Em função de dois riscos, o risco da herniação, do aumento da hipertensão intracraniana, e aqui é fácil se delimitar, são pessoas que geralmente já têm um acolhimento de sistema nervoso central que concorre para esse aumento. Então, vítimas de TCE recente, hemorragia cerebral, lesão expansiva, então fica esperto. Então, toda vez que a CIAD acontece nesse grupo, o risco de complicação grave é maior. A complicação mais grave, mais extrema, mais temível é a herniação. E, por outra, você tem subgrupos de pacientes que você tem também com ele muito bem delimitado na sua cabeça, que tem risco de correção rápida da condição. e aí você tem que ser mais parcimonioso no tratamento. Então, quem são esses pacientes com risco de correção rápida? Aqueles pacientes com hiponatremia muito grave, aí você pode colocar um ponto de corte aqui próximo de 105, 110 mc por litro. Fica esperto com esse paciente. É sobretudo numa CIAD mais crônica, uma condição mais arrastada, que já deu tempo do sistema nervoso central se adaptar. Então, risco de atrogenia aqui e síndrome de desmendulização, ele é muito grande. Pacientes hepatopatas, sobretudo os cirróticos, desnutridos, alcoólatras. Então, esse subgrupo, você fica muito atento na hora de tratar. Então, você tem que ter atenção para aquele subgrupo que tem risco de herniar e tem que ter atenção naquele risco de um super tratamento. Essa delimitação aí é bem importante, cara. Legal. A gente vai falar um pouquinho disso agora, definindo quem que é agudo, quem que é crônico, mas muita gente perguntando, Fernandão, quando é que vamos ter aí o próximo Nefroexpert. E o último mundo do ano já tem data marcada, 22 e 23 de outubro na cidade maravilhosa. Vamos voltar para o Rio de Janeiro para fechar o ano com chave de ouro. Então, preparem-se, save the date aí, porque tem Nefroexpert em outubro. Em outubro também a gente vai fazer um evento junto com o pessoal do Hospital Madre Tereza aqui em Belo Horizonte, um simpósio de nefrologia, vários tópicos importantes, sendo lembrados aí do lomerulopatias, covid, lá no Rio, no Nefroexpert, provavelmente a gente terá temas relacionados a estudos hidroeletrolíticos, estamos fechando aí com o nome de peso, vou divulgar isso para vocês ao longo das próximas semanas. Em novembro, um nefrocardiometabólico, três especialidades juntas, lá no Rio de Janeiro, cardio, endócrino e nefro, batendo um papo que foi sensacional aqui em Belo Horizonte, eu tenho certeza que o Rio não vai ser diferente, foi muito bom, e o fim do ano a gente fecha com chave de ouro no Clube Médio de Angra, vamos fazer o Nefro Academy Experience, quatro dias, imersos lá, algo completamente fora de tudo que vocês já viram, além de temas técnicos, muita experiência, muito legal, a gente vai estimular que levem as famílias, a gente realmente quer cada vez mais aproximar a comunidade nefrológica, porque isso faz toda a diferença, então, prepare-se o fim de ano da nefrocardiomete, promete bastante. Vamos lá, Fernandão, falando em termos de sintomas, e aí, aproveitando para já dividir em termos da hiponatremia, aguda e crônica, o que a gente tem, o que chama atenção, se é que tem alguma coisa que chama atenção dentro de uma condição tão pleomórfica como você já bem disse? Os sintomas geralmente são muito específicos, mas assim, do ponto de vista da tomada de decisão clínica, seria importante mais uma vez a gente tentar classificar essas condições com vistas à terapêutica, tá? Então, pensando no tratamento, essa hiponatremia que a gente já caminhou no diagnóstico, ela pode se subdividir em dois tipos, a hiponatremia aguda e crônica. É claro que isso é uma divisão arbitrária, mas a gente vai entender o sentido dela. A hiponatremia aguda é aquela que se instala em menos de 48 horas, a hiponatremia crônica é aquela que se instala, tá presente aí há mais de 48 horas. Essa divisão, ela é importante do ponto de vista terapêutico, porque os sintomas relacionados à hiponatremia, eles podem estar relacionados, como eu disse, ao risco de edema cerebral, o sistema nervoso central, ele vai ser aí a estrutura acometida, então, essa migração de água, né, do extracelular para o intracelular, num compartimento inelágico, aumenta a pressão intracraniana, e os sintomas, eles podem ser decorrentes desse aumento, sintomas leves, moderados, ou graves, né, então, a síndrome de, é uma síndrome de hipertensão intracraniana, com sua sintomatologia inespecífica, tá, e uma, 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 uma outra derivada dessa classificação é o seguinte, o sintoma, o sistema nervoso central, ele se adapta, ele se protege, então, na medida em que a hiponatremia, ela vai perturbando, o cérebro, ele se defende, reduzindo a, a, a concentração neuronal de osmóis, para tentar equilibrar essa, esse influxo de, de água para dentro da, da célula, então, com o tempo, essa água, ela vai sendo redistribuída, mas esse, esse fenômeno por si só, esse fenômeno neuroadaptativo, ou neuroprotetivo, para tentar reduzir a pressão intracraniana, essa adaptação cerebral, ela cobra um preço, existe um trade-off nessa situação, que também gera sintoma, então, depois de 48 horas, o que está acontecendo ali, normalmente, na, na, do ponto de vista de, de sintoma, já é decorrente dessa neuroadaptação, é o cérebro tentando se ver livre dessa, dessa água que se acumulou no interior das células, mas isso cobra um preço, então, está nas primeiras 48 horas, você tem edema, e depois, os sintomas são recorrentes do edema, da hipertensão intracraniana, depois que você tem, são sintomas decorrentes dessa neuroadaptação, é importante fazer distinção. A sintomatologia, como eu disse, ela é muito inespecífica, nos dois cenários, e ela varia de leve e moderada a grave, são divisão didática, mas é importante a gente mencionar. O cenário grave, esse é o que precisa ser mais prontamente reconhecido pelo clínico, porque seja na condição aguda, seja na condição crônica, o que vai ensejar a agressividade terapêutica, na verdade, é o sintoma. O tempo é importante, o clínico tem que ter isso em mente, mas o que vai determinar a agressividade terapêutica do ponto de vista das intervenções é a gravidade do sintoma. E sintoma grave são aqueles sintomas pré-herniação. Então, o indivíduo que está hiponatrêmico e convulsivando, obviamente, é uma emergência médica. Aquele indivíduo rebaixado, abdomilado, pré-comatoso, também é uma emergência médica. E o cenário mais extremo, dramático, é a herniação e a parada cardiorrespiratória. Lembrando que isso, na verdade, uma outra maneira do clínico encaixotar a sua tomada de decisão, além da questão do tempo de instalação da hiponatremia, é a gravidade dessa hiponatremia. Também aqui a gente pode subdividir em leve, moderada e grave. Então, o que seria uma alteração leve da alteração da concentração sérica de sódio? Vamos demarcar aqui entre 130 e 135. Entre 120 e 130 a gente pode chamar de moderada e abaixo de 120 é uma alteração grave. Normalmente, as repercussões sintomáticas vão acontecer no contexto da hiponatremia moderada ou grave. A hiponatremia leve normalmente não leva a esses quadros sintomáticos mais exuberantes. Em regra, é no cenário moderado a grave. Então, é só de abaixo de 130, mas normalmente abaixo de 120. Então, se você está diante de um indivíduo que a alteração se instalou rápido e ela já é pelo menos moderada, você já tem que ser mais agressivo no tratamento. Isso é muito importante. E aí, eu já queria entrar no tratamento de uma situação que, durante muito tempo, eu acho que eu, você, te tratou dando o famoso salgadão, o soro a 3% normalmente e fazendo contas para ver quanto a gente daria e, nos últimos tempos, tem-se cada vez mais defendido o uso de bolos desse soro mais concentrado em sódio para tratamento. O que você tem para trazer para a gente em termos de prática clínica, inclusive de comparação? Você viu alguma coisa nova no que tange a isso? Esse é um ponto importantíssimo, cara. Então, você identificou uma condição de risco baseada nesse conceito que a gente acabou de falar, o tratamento é com solução hipertônica e aqui vai um ponto muito importante que você não usa aquela fórmula de droguê, tá? A gente não usa a droguê para calcular a taxa de infusão. Isso é uma emergência médica, a droguê ele se presta muito mais no cenário da hiponatremia, ele se presta muito mais quando você faz uma caca e quer corrigir com fluido hipotônico. Aí você usa a droguê para voltar, entende? mas para a correção inicial a gente vai colocar aqui quais são os princípios e os parâmetros utilizados, você não usa fórmula de droguê, você usa bolos de solução hipertônica ou salgadão. A gente, só para lembrar para a turma aí, como é que você monta uma solução hipertônica a 3%, né Netão? Então a forma que eu faço é solução a 0,9, 450 ml de solução a 0,9 e 50 ml de NACL a 20%. Mais precisamente seria 455 e 45. Mas você não precisa ser tão e 55, você não precisa ser tão preciosista não, tá? 450 e 50 você está aí com salgadão na mão, é essa solução que você vai utilizar em esquema de bolos, tá? Na situação de hiponatremia sintomática. Legal. Inclusive eu vou resenhar provavelmente para essa sexta-feira o Salsa Trial que saiu ano passado no JAMA comparando a situação de hiponatremia sintomática sem usar a droguê mas fazendo reposição contínua versus o salgadão e os resultados são bastante interessantes principalmente porque dá a impressão de que a hora que você vai fazer um bolos que você vai ter uma perda do controle e dentro de um cenário randomizado pelo menos é o único que eu conheço mostrou-se exatamente o contrário que a tendência de se subir demais os níveis de sódio eram mais frequentes quando você fazia infusão contínua e não sob bolos e aí dentro desse cenário tem algumas diretrizes a diretriz americana sugere alguma coisa a diretriz europeia outra muito parecidos mas eu queria saber o que você tende a usar quando você fala assim vamos fazer bolos como é que você usa na prática isso é importante você tem essas duas escolas mas na prática o resultado é muito parecido o que eu faço é mais alinhado com a diretriz americana então salgadão você faz bolos de 100ml de solução hipertônica isso aí você deixa infundindo em torno de 10 minutos você pode replicar essa infusão em bolos geralmente a cada 20 minutos então como é que você faz você infunde em 10 e vê a resposta porque o grande parâmetro que você vai ter é a melhora de sintoma aquele cara que está convulsivando ele está rebaixado então a sintomatologia neurológica é mais grave você dá o bolos e vai acompanhando sintoma então você pode fazer ao cabo aí da primeira hora até 3 ciclos de infusão de 100ml nesse ponto você para e dosa o sódio então depois que você infundiu esse 300ml do salgadão nesse intervalo de uma hora separou e doa o sódio porque isso é muito importante talvez essa seja a mensagem mais importante o indivíduo que vai lidar com a hiponatremia ele tem que estar muito preocupado com a correção sintomática mas veja que o cenário de risco de herniação ele é mais restrito né meu então eu tenho mais medo da correção rápida para te falar a verdade do que a a herniação é por isso que hoje a tendência é julgar a meta de correção bem para baixo então a gente trabalha com algo próximo aí 4, 6 MEC de correção nas primeiras horas de tratamento lembrando que no início nesse cenário de risco que a gente já delimitou se vocês têm risco de RNA você pode ir rápido nas primeiras 6 horas para tirar o indivíduo do risco e depois você segura a mão de modo que nas primeiras 24 horas você respeite essa meta de 6 não ultrapassando 8 MEC em 24 horas então você vai mais rápido nessas primeiras 6 horas 4 a 6 e não ultrapassa muito mais que isso nas primeiras 24 porque o que importa é a correção ao longo das primeiras 24 horas então não tem problema sem rápido nas primeiras 4 a 6 horas desde que ao cabo das 24 horas você não não continue na sua obstinação terapêutica tá então não ultrapasse 8 MEC em 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 24 horas como é que você consegue isso né Netão cara você tem que ter um suporte laboratorial então não dá para ir fazendo infusão de de salgadão sem o laboratório do lado sabe na hiponatremia aguda por exemplo esse cenário eventualmente dentro do hospital você vai reconhecer né a hiponatremia joga todos em cenário de pós-operatório né e aquele velhinho que eu te falei que você conhecia o sódio antes começou a ficar confuso num pós-operatório você conseguiu detectar nessas primeiras 48 horas e aí na hiponatremia aguda cara às vezes você cada 1 ou 2 horas tem que fazer no sódio sério para ir te tateando a correção na crônica às vezes você pode fazer a cada 3 4 horas tá para que você respeite nessas primeiras 24 horas esse esse limite então eu coloco como meta 6 mec no máximo 6 mec nas próximas primeiras 24 horas tá e isso que você colocou é algo extremamente importante a gente que gosta bastante de fazer analogias basta olhar a correção da pressão arterial né a gente não tenta trazer o sujeito que tá com 200 por 140 pra 120 por 80 e 24 horas sódio é a mesma coisa o corpo ele não gosta da correção rápida e no caso do sódio a mielinose pontina que se pode se seguir ela pode ser catastrófica falar que eu tive um caso que realmente é um negócio pra não esquecer e não querer ver de novo porque é lembrando né analogia que a gente faz tem até um artigo que usa que é o é a lebre e a tartaruga né nas primeiras 6 horas você é lebre nessa situação de risco né você corrige rápido depois disso você é tartaruga e o que vai te guiar na verdade é uma aferição em múltiplos pontos né então ao longo das primeiras 24 horas você dosa o sódio isso que te garante segurança porque se porventura tiver uma correção pra cima você corrige a caca então você infunde fluido hipotônico eventualmente até até DDAVP é possível entendeu depois a gente pode falar um pouquinho como é que a gente corrija a hiatrogenia que a gente fez mas isso só é possível se você fizer dosagens em múltiplos pontos sódio então o laboratório ele tem que te dar item de suporte a guisa disso cara tem uma coisa interessante não sei se a turma já teve contato em algum momento vai ter né cara que é a propedeutica point of care né tem sido muito usado agora nos Estados Unidos já é uma coisa presente na prática clínica então essas dosagens de sódio point of care ajudam demais porque em questão de poucos segundos poucos minutos você já tem o resultado de sódio na mão à beira do leito do paciente não é a nossa realidade obviamente mas fiquem atentos porque essa é uma tecnologia que já está disponível ela já tem sido utilizada fora e em algum momento vai chegar aqui no Brasil né o clínico está até de forma pioneira né Netão a gente está tentando trazer essa tecnologia aí com parceiros bem importantes aqui em Belo Horizonte para esse tipo de abordagem né então fiquem aí isso é uma segurança né você fazer uma uma condução de uma hiponatremia nesse contexto com a propedeutica point of care é tudo que a gente gostaria né mas se não tiver não tem problema cara o importante é que você se organize para fazer abordagem em múltiplos pontos ao longo das primeiras 24 horas pelo menos na crônica pelo menos a cada 3 4 horas você tem que ter uma dosagem na aguda até mais frequente e eu vou te dizer que para mim essa talvez seja a mensagem mais importante porque eu ainda vejo muita gente calculando a droguê e esperando 24 horas rezando para a coisa dar certo acreditando que é jogar ensaiada sem combinar com a defesa né é porque como é que você faz né cara então você faz abordagem em bolos igual eu falei os 100ml em bolos e respeita esse limite de correção de 100 a hora que você chegou aumentou em 6 mec por litro só você para aí no outro dia você persegue a mesma meta você vai devagar porque com 4 a 6 mec cara de correção o cara em regrupo assim já está sem sintoma já está fora de risco é isso que importa então você não tem que ficar perseguindo nível cérico de sódio você quer tirar o paciente do risco e depois de maneira de forma lenta você vai subindo aí progressivamente na tremia do paciente é bastante razoável cara chegou em 5 6 mec para a correção no outro dia você dá mais uma escalonada nessa correção então para de perseguir um nível né 126 128 130 não é essa o objetivo o que a gente quer aqui na verdade é tirar o paciente do risco se você fez caca corrigiu demais não é uma coisa difícil aí você usa o adroguê para infundir solução hipotônica soroglicosano aí sim aí você usa a fórmula de adroguê para fazer a correção então você vê como é que é a abordagem com múltiplos pontos de dosagem ao longo das 24 horas traz segurança para o médico lembrando que a síndrome de desmenização na nossa época mielinólise pontina essa terminologia mudou porque o problema é muito menos anatômico ele é um problema que envolve todo o sistema nervoso central ela é catastrófica é uma condição realmente muito dramática e é um hiatrogenia médica então é importante com todas as implicações que uma correção para cima disso ela traria do ponto de vista legal para o médico muito importante e a apresentação clínica não necessariamente é super aguda ela pode vir até sete dias após então às vezes a pessoa melhora e depois ela afunda então é eventualmente um diagnóstico que pode ser difícil e tem uma outra coisa né Fernandão que muitas das vezes aquilo que causou a hiponatremia ele também foi corrigido você mexeu na causa você tirou o diurético tiazídico tirou o antipsicótico e aquilo ali por si só nos dias que se seguem acaba ajudando na correção né cara isso é importante porque aí é o seguinte isso acontece muito num cenário hospitalar que você consegue tirar aquela aquela situação causal por exemplo um pós-operatório você expande aquele paciente que está vivo provolêmico você controla a dor então aquele aquele cenário indutor de siade ele vai sendo resolvido e a aquarese ela vai acontecendo cara então você tem que estar atento também o médico ele tem que ter o clínico que está conduzindo esse caso ele tem que estar muito atento com o débito urinário então toda vez você está tratando no indivíduo com siade e a diurese ela começa aumentar sobretudo uma diurese hipotônica se você puder mensurar isso tanto melhor mas só o aumento do débito urinário já é um uma chave diagnóstica desse problema fica atento porque olha só você está tratando a siade com o salgadão e ele começou a perder água lívrica porque a condição está se resolvendo então o risco de uma super correção aí é muito alta toda vez que a situação causal estiver resolvida você vai mais devagar porque naturalmente esse sódio vai se se resolver isso é bem importante essa essa lembrança principalmente correção de volemia né Netão correção de volemia é importante porque se tirou o estímulo né para a liberação do do ADH e você citou eu acho que que dá para a gente falar um pouquinho até para para conhecimento de quem não tiver a par aí alguns estudos com desmopressina até profilático né turma dando já numa situação com medo dessa desmielinização que possa acontecer que particularmente eu acho até um pouco exagero eu prefiro ser mais comedido como você bem diz pega leve busca ali 6, 8 mecs no máximo em 24 horas que normalmente você vai ficar tranquilo você tem um limite aí tem alguns autores que falam até um pouquinho mais se você fosse a 10 mas se você trabalhar com 8 você está trabalhando com uma zona de segurança bastante importante então isso parece um pouco antagônico né porque você está querendo corrigir a SEAD da DDAVT parece um mas é isso se aplicaria em situações clínicas especiais são exatamente essas que a gente está mencionando né aquela situação na qual você tem medo de uma super correção quando o agente ou o status que está causando a SEAD ele é ele é resolvido então essa infusão de DDAVP seria aí um esquema de segurança tá isso te permitiria até dosar o sódio de forma mais espaçada porque o uso de DDAVP geralmente a cada 6, 8 horas você dá 1 a 2 microgramas a cada 6, 8 horas é uma prevenção da caca que você vai fazer entendeu você já está imaginando que aquele paciente tem risco a condição indutora de SEAD vai se resolver nas próximas 24 horas você está corrigindo você está com medo de super correção sobretudo em paciente de risco para isso então você deixa um DDAVP ali a cada 8 horas que aquilo ali é uma certa garantia que você não vai você não vai corrigir para mais mas se você fizer essa abordagem que a gente sugeriu inicialmente coloca um limite de 6 5, 6 e dosa sódio com frequência normalmente não precisa disso não mas o DDAVP seria limitado para pacientes nos quais a condição causal foi resolvida ou será resolvida nas próximas 12 24 horas tá e tem alguns estudos eu cheguei a dar uma olhada no clinical trials tanto com DDAVP preventivo reativo então tem essas duas situações ao longo desses próximos meses anos a gente deve ter mais insights aí com relação ao o reativo o reativo parece que ele realmente a condição se enfraquece por um mecanismo interessante né porque quando a CIAD ela é corrigida o agente a situação causal ela tá resolvida você faz um achalte ali na hipertonicidade da medula então ele perde um pouco a eficácia entende então parece que pra que ele realmente seja essa válvula de segurança pra ser tem mais sentido usar ele de forma preempetiva por assim dizer legal acho que demos uma boa conversada a respeito dessas situações agudas e pra finalizar eu queria conversar um pouquinho a respeito da situação crônica né a gente normalmente divide aí nos três cenários né tô falando aqui hipovolêmico euvolêmico hipervolêmico mas leia-se como eu acho que você tem toda razão como o aumento do VEC faz mais sentido a gente trabalhar com VEC do que com volemia do ponto de vista fisiopatológico mas como é que você lida com esses três cenários aí no tratamento eu queria muito escutar a respeito se você tem experiência com o uso de tovatan ou algum desses simples dos vaptans no cenário da SIAD uso de uréia eu acho que talvez muita gente queira te escutar nesse sentido só pra finalizar o tópico anterior que é muito importante se você tem esses pacientes hiponatrêmicos sintomáticos nesse contexto de hospitalização e tiver hipocalêmico fica esperto tá o potássio o potássio é um osmol ativo ele funciona como se você tivesse infundindo sódio então se você corrige o potássio e trata a hiponatria como a gente falou o risco de supercorreção ele é muito grande então se você estiver corrigindo o potássio sobretudo porque essas soluções habituais que a gente tem não tá usando solução hipotônica de potássio joga pra baixo a sua infusão de salgadão tá pra você não ter risco de supercorreção isso é muito importante então dar potássio é como se você estivesse dando sódio entende você pode considerar isso aí na sua conta na sua estratégia em relação ao cenário crônico sobretudo nos quadros mais leves oligosintomáticos então a restrição hídrica ela é sempre bem-vinda o tanto que você tem que fazer a restrição depende do volume urinário você precisa fazer um balanço negativo de água de tomar menos água do que está eliminando então geralmente a gente coloca metade da ingesta hídrica diária é algo como uma regra prática que funciona nós estamos falando algo aí entre 800 e 1000 ml de ingesta de água livre por dia tá esse é uma 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 regrinha prática a outra é diurético cara e ele vai ser o diurético ele tem duas colocações terapêuticas mais importantes ele pode ser usado na CIAD né porque como ele está a ação dele ali no segmento espesso da alça de N que é um ponto muito importante para se aumentar a tonicidade da da medula toda vez que você bloqueia isso é como se você estivesse induzindo uma resistência ao ADH na prática como se fosse um diabetes insípidos né e você aumenta o clírense de água livre então dar furosemida aumenta o clírense de água livre que é o que você quer nessa condição então ele pode ser ser usado na CIAD com esse racional e ele vai ser usado também naquela condição de VEC expandido sobretudo quando você tem que dar salina hipertônica para você minimizar o risco de expansão tá são os dois cenários aí que o diurético de alça ele vai estar implicado você pode também dar soluto seco né cara tem dois tipos de soluto seco osmol seco só sal e aí você pode fazer cápsulas aí de de sódio né então lembrando que um tablete uma cápsula né de de sódio de um grama equivale a mais ou menos 35 ml de de salgadão tá pode ser usado até num num contexto hospitalar em cenários mais leves se você quiser conduzir até por via oral você pode dar aí cápsulas de de sódio então um grama de de sal equivale a mais ou menos 35 ml de salina hipertônica lembrando aqui que você só dá é o soluto seco né então você não tem um aspecto nenhum 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 efeito diluidor e a ureia cara ela pode ser usada também no contexto crônico pelo mesmo princípio né ela é um osmol que precisa ser eliminado pela urina vai ser eliminado com água mas aí é uma diurese livre de eletrólito né então na prática você tá eliminando água e vai concentrar vai aumentar a concentração sérica de de sódio né você tá puxando a água por um osmol não 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 eletrólito que nesse caso é a ureia quanto que você dá de ureia cara geralmente eu mando manipular sachês de de ureia de 10 a 15 gramas de sachê aí depende da tolerância da palatabilidade do paciente 10 gramas são bem bem tolerados você pode usar aí um sachê de 10 gramas a cada 12 ou 8 horas tá num cenário crônico isso geralmente é bem é bem tolerado as farmácias manipulam isso sem muito muito problema lembrando que é o cenário de hiponatremia crônica o Vapitam cara eu não assim é uma coisa que a gente começou a ter experiência com com o o Vapitam eu tive um caso que por tabela eu prescrevi lembrando que a hiponatremia crônica em 12 meus sintomas são subrepetícios que aqui o que está dando sintoma normalmente não é o edema é a adaptação cerebral a hiponatremia então sintomas são geralmente de natureza cognitiva então é aquele paciente que começa a ter um raciocínio embotado perda de de memória alteração comportamental distúrbio de marcha e queda isso é particularmente dramático no velho então nesse nesse contexto pode ser desejável esse manejo que a gente está falando é uma causa de queda recorrente em 12 risco de fratura e aí eu usei por tabela o Vapitam um paciente não pôde comprou o Vapitam teve intolerância e eu tinha um velhinho caidor hiponatremico caidor que precisava ele comprou e acabou e acabou usando a resposta foi a resposta terapêutica foi foi boa sabe mas a experiência ainda é bem bem limitada o problema é a sede né que eventualmente ele mesmo ele se atrapalha né é mas aí você tem a hipotipsia do velho né que também aí isso já acaba contrabalançando legal e eu queria você leu alguma coisa a respeito de inibidor de HLT2 nesse cenário cara eu li há relativamente pouco tempo foi até uma indicação do Luiz um paper que ele 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 mandou essa diurese osmótica né as custas da glicosúria que os inibidores de HLT2 promovem em última análise estão fazendo um aumento do clearance de água de água livre né então eles podem eventualmente esse estudo sugere o uso de de inibidor de HLT2 acho que é uma coisa ainda muito incipiente preliminar mas do ponto de vista do conceito do racional tá já colocado na mesa que é o uso dessas drogas pra manejo de hiponatremia hiponatremia crônica muito bom Luizão também pediu aqui pra gente dar a fórmula de droguer que pode ajudar aí algumas pessoas acho que ele tem toda a razão eu coloco aí pra vocês aí no nos comentários aqui dessa live só pra quem não tá acostumado de droguer ele trabalha quanto que a solução de determinada quantidade de sódio no caso que a gente tá conversando é capaz de um litro de mexer na concentração sérica de sódio daquele indivíduo né baseado aí na quantidade do volume de água que ele tem mas eu coloco pra vocês aqui fica gravado pra quem quiser ter pra consultar mais tarde ele andou muito bom beleza conseguimos nesses dois dias aí de hiponatremia vencer esse tema tão frequente e tão hábito pra muita gente acho que a gente conseguiu trazer alguns insights bacanas aqui pro dia a dia pra prática clínica da turma pra quem quiser tiver dúvidas com relação aos nossos eventos pode mandar direct pra gente a gente já tá fazendo aí pré-inscrições aí pra todos esses eventos os do Rio de Janeiro o Nefro Expert em outubro o Nefro Cardiometabólica em dezembro e o Nefro Academy Experience lá no Clube Médio de Angra em dezembro e no início de outubro a gente faz o último evento em BH no Hospital Madre Tereza se você ainda não se inscreveu na maior comunidade digital da nefrologia brasileira SD Connecta clica no link que tá na briga e você vai ter contato com muita gente bacana eu, Fernando, Luiz e uma turma da pesada tamo lá trocando literalmente conversando de tudo um pouco aí do que tange a nefrologia trocando artigos discutindo casos clínicos é uma comunidade muito bacana tem uma parte de conteúdos com um conteúdo on demand então o pessoal tem gostado bastante passa lá que vocês também tem certeza que vão aproveitar e vão agregar muito nessa comunidade que não para de crescer valeu demais pra quem teve a gente grande abraço valeu turma abração tchau tchau e aí gostou do nosso episódio se sim curta compartilha deixa seu comentário se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho pra receber quando saírem novos episódios valeu até a próxima tchau 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 tchau